No ano de 2021, Lázaro gerou caos e grande terror, não só no Distrito Federal, como em todo o Brasil. No ano de 2024, um homem misterioso, semelhante a Lázaro, inclusive por conta dos seus crimes, surge. Inclusive, deixa todo o Brasil preocupado. Mas afinal, quem é esse homem? O que aconteceu? Ele foi preso? Isso você vai descobrir aqui no nosso canal. Antes de tudo, peço para você deixar o like no vídeo, convido você a ativar as notificações para você poder receber as atualizações e várias outras notícias que estão acontecendo e repercutindo por todo o Brasil. Esse caso acabou ganhando notoriedade porque um homem misterioso em Goiás estava cometendo diversos crimes. Basicamente, ele tinha cinco homicídios e mais dois latrocínios. E por onde ele passava, acabava deixando, de certa forma, rastros, ou melhor dizendo, crimes. E por isso, grande parte da população acabou se indignando com isso e começaram a divulgar imagens desse cara nas redes sociais. O nome dele é Antônio Luiz Amorim Barbosa. Ele tem 36 anos e estava sendo procurado. A caçada começou em relação a esse cara. E a situação se transformou semelhante à do Lázaro por conta dessa grande comoção nas redes sociais e também todos querendo fazer essa justiça. E somente agora, no dia 18 do 10, que a polícia acabou encontrando ele e conseguiu acabar prendendo, inclusive, esse monstro que estava solto e por onde passava, acabava, de certa forma, cometendo um crime. O rapaz, em questão, inclusive, era bom de lábia. Inventava que era pedreiro, que era manobrista, cuidador de carro. Na verdade, um grande assassino. Então, o caso teve um desfecho nesse dia 18. Porém, a história começou a ganhar muita repercussão e viralizou por todo o Brasil por conta dessa recordação bem conturbada, inclusive, sobre o Lázaro, que ficou cerca de mais de 20 dias foragido. E aquela grande caçada onde ele passava, deixava rastros dos crimes que ele cometia. A polícia atrás e toda a população também se juntando. E esse caso estava se estendendo e ficando uma situação também muito conturbada. mas, felizmente, a polícia conseguiu prender esse monstro e que ele agora responda pelos crimes que ele cometeu, ok? Não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para você ficar ligadinho em tudo o que está acontecendo. E esse caso aconteceu em Goiás, de certa forma, em Lusiana, tá? Então é isso, pessoal. Olha pela participação. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima conexão.